É isso, Vennie! Isso, Vennie! Tá jogando muito! Não, 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 não! Não, meus amores, olha, assim, uma vibe simplesmente, assim, bem Santropan, assi-assi, entendeu? E é isso aí, galera, tamo começando o dia bem, né? Tamo começando o dia bem! Eu que te falo, Vennie! É 15 mesmo! Misericórdia, galera! Olha, não é fácil!